Oi ainda atrás, bem vindos ao meu canal, eu chamo-me Sabiã de Barros. Para quem não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se antes de sair deste vídeo e vai ver os outros vídeos que eu tenho aqui no canal para saber um pouco sobre o meu trabalho e para saber um pouco de mim também. Para quem é inscrito no meu canal, muito obrigada pela preferência. E no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas relativamente aos vídeos do guia de transição. Eu não fiz mais nenhum vídeo do guia de transição. Porque eu quis ter a certeza que vocês receberam bem a mensagem e não tinham mais nenhuma dúvida sobre esses temas. Eu quero esclarecer primeiro essas dúvidas sobre os dois temas que eu já fiz e depois eu faço outros vídeos relacionados à transição. Uma das dúvidas que foram muito questionadas depois dos vídeos foi como passar pela transição e fazer com que o teu cabelo natural cresça rápido. Eu acho que eu não disse isso no primeiro vídeo sobre o guia de transição, mas vou falar hoje. Muita gente aconselha as outras pessoas que querem deixar o seu cabelo natural passarem pela transição. A única coisa que não dizem é que a transição pode ser muito longa, muito curta ou mesmo não precisar de passar pela transição. Para não precisar de passar pela transição, tu tens que rapar o teu cabelo e depois deixar o teu cabelo natural crescer. Eu acho que essa decisão de rapar o cabelo e não passar pela transição é uma decisão muito precipitada para algumas pessoas. Porque muitas das meninas não sabem o que querem. Muitas das meninas acabam por passar pela transição não porque querem o seu cabelo natural, mas porque aconteceu alguma coisa que faz com que elas passem pela transição. Como por exemplo, muitas das meninas que eu conheço teve um corte químico. As outras meninas o seu cabelo começou a quebrar e querem que o seu cabelo natural cresça para depois usarem os desfrizos ou mesmo para passar qualquer outro tipo de química. Os motivos que levam as pessoas a passar pela transição são diferentes. Então eu acredito que não passar pela transição ou simplesmente cortar o seu cabelo e deixar o seu cabelo natural crescer é a forma mais drástica de começar e muitas vezes não é a forma correta para muitas meninas. Antes de tudo, tem que decidir qual é a finalidade da tua transição. Uma outra coisa que muita gente não fala da transição é que a transição é dura. Por que eu digo isso? Não é para querer assustar ou para querer dizer que não é desentradição. A transição é dura pelo simples fato de que ela mexe muito com a tua autoestima. Por ela mexer muito com a tua autoestima, quando tu saias da transição, tu saias com uma outra mentalidade, saias com uma outra forma de pensar em algumas áreas da tua vida. Para quem quer acelerar o processo de transição, fazer com que o teu cabelo natural cresça mais rápido, tem receitas aqui no canal que eu usei depois da transição e que aceleraram o meu crescimento capilar. Então, para quem está em transição, comece a usar essas receitas. Um dos exemplos é o shampoo de cebola que eu já fiz aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima para vocês. Acelerou muito o meu crescimento capilar. Porque quando eu cortei o cabelo, eu estava com o cabelo muito, mas muito curto. E em três meses o meu cabelo cresceu consideravelmente por causa do shampoo de cebola e acabou com a caspa. Porque muitas meninas dizem que tem muita caspa e eu por acaso sofria muita caspa. Eu ficava com esta parte daqui da frente, toda branca de caspa. E por acaso eu já não tenho mais nenhum problema com a caspa. Uma outra coisa que as meninas dizem muito é como deixar o seu cabelo mais grosso, mais cheio. Porque muita gente tem o cabelo vazio e gostaria de deixar o seu cabelo natural, mais cheio. Eu já postei no meu blog, se não está em erro, também postei no Facebook. Não fiz um vídeo a falar sobre isso, mas eu vou deixar o link do blog aqui embaixo e o Facebook também para vocês acompanharem. Para usarem a cerveja no cabelo. Como é que vão fazer isso? Tem que abrir a cerveja uma hora antes de aplicarem no cabelo para fazer com que todo o álcool evapore. E depois aplicarem no cabelo. Ele vai dar volume ao seu cabelo e vai deixar o seu cabelo mais grosso. Uma das formas que eu faço para deixar o meu cabelo mais grosso é com o shampoo de cebola e também com o shampoo de alho e canela. Deixa o seu cabelo mais grosso, mais forte e acelera o crescimento capilar. Uma outra coisa que as meninas dizem muito é como deixar o seu cabelo mais macio. Deixar o seu cabelo mais macio, deixar o seu cabelo mais definido. E isso tem tudo a ver com o cronograma capilar. Como eu já expliquei em outros vídeos sobre o guia de transição, o cronograma capilar ajuda você a cuidar melhor do teu cabelo. Ele consiste em três fases, muita gente usa quatro. São a hidratação, a nutrição, a reconstrução e a humectação. Outras pessoas usam só três, que é a hidratação, a nutrição e a reconstrução. Quando tu usas o cronograma capilar, tu aprendes a lidar melhor com o teu cabelo. E tu consegues controlar bem, faz bem o teu cabelo ou não. Porque tu fazes isso regularmente. O cronograma capilar é um pouco difícil de entender no começo. Dá um pouco de trabalho para tu te acostumares a fazer. Mas depois tu pegas a manha e consegues fazer na normalidade, faz parte da tua rotina. O cronograma capilar é muito fácil de moldar. A partir também do cronograma capilar, tu começas a conhecer melhor o teu cabelo. O que o teu cabelo precisa, o que o teu cabelo não precisa. E como lidar com certas reações do teu cabelo. Para cuidar do teu cabelo, principalmente para quem ainda não entende muito o seu cabelo natural. O cronograma capilar te ajuda a cuidar melhor e ajuda-te a entender bem melhor as fases do teu cabelo. E também a cuidar melhor do teu cabelo. Eu espero que eu me fiz entender. Espero que eu esclare-se as dúvidas que tiveste. Ou simplesmente passar alguma informação que tu não sabia. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nas minhas redes sociais. Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui na tela para vocês acompanharem. Ou aqui no box de informações. Algumas dúvidas foram tiradas do meu grupo no Facebook, Grupo das Naturais. Se quiseres fazer parte deste grupo, eu vou deixar o link também aqui embaixo do Grupo das Naturais. Eu quero agradecer por já, por ter ficado até aqui no final do vídeo. Deixa o seu like aqui no vídeo. Inscreva-te no meu canal porque eu vou deixar um círculo com a minha cara, o gurus aqui na tela. Compartilha o vídeo com os teus amigos. Passa a palavra para os mais próximos ou não. Para ajudar o crescimento do canal e também para fazer com que a informação vá para outras pessoas. Então, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez por estais aí. Obrigada pela preferência, para quem é inscrito. E para quem não é inscrito, inscreva-se, por favor. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.